Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade aqui a mais um vídeo da série de impressão 3D e nesse episódio nós vamos falar sobre suportes. Então o que vem a ser os suportes na peça 3D? Suporte é a sustentação dada à peça, no caso para que o filamento não seja depositado no ar. Então nós temos um exemplo aqui dessa peça, que foi impressa dessa forma, na mesa de impressão. Aqui necessitou de suporte nessa área e também nos pés. Aqui nós temos duas peças separadas, elas foram coladas posteriormente. Esse suporte é retirado após a impressão da peça e é um material descartado. Nós temos também esse exemplo aqui, no caso do Einstein, onde foi utilizado o suporte que ia da base até o queixo dele, porque senão o filamento seria depositado aqui no ar e cairia e também aqui no cabelo, na parte de trás aqui da cabeça dele. Depois é retirado e fica dessa forma. E é feito também um acabamento na peça. Então para exemplificar melhor, nós temos o exemplo clássico do Cristo Redentor. Na impressão 3D, a peça é impressa da base para o topo. Então o que acontece é que quando, no caso do Cristo Redentor, ele imprime todo o corpo, quando chega na parte dos braços, o filamento não tem onde ser depositado. Por isso que é necessário que a gente configure na hora de imprimir um suporte que vai ser uma base, um pilar, alguma coisa que vai ser construída junto com a impressão da peça e vai ser descartada posteriormente. Só que existem algumas regras no caso da impressão, ou seja, aqui subentende-se que em um ângulo maior que 45 graus eu preciso de suporte. Então veja o caso aqui dessa peça, esse Y. Então aqui nós temos uma angulação que, no caso, quando foi colocado para imprimir, quando foi fatiada a peça no software que nós estamos utilizando, o Matter Control, isso subentende que, nessa angulação, uma camada sobrepondo a outra e já sendo resfriada, ela serve de escada para posterior. Então nós podemos ver aqui que a peça saiu de forma perfeita. Nesse caso aqui, não foi configurado o suporte e, nesse caso aqui, foi solicitado o suporte e, mesmo assim, não foi colocado. E agora nós temos o caso do H aqui, que você pode pensar, o H precisa de um suporte, porque ele vai ser impresso de pé, então essa área aqui precisa de suporte. Mas não, na impressão 3D, em regiões onde existe uma distância bem pequena, e você pode testar isso na sua impressora depois com algumas peças que tem lá no repositório Thingiverse, que são testes de ponte. No caso aqui, quando há uma área pequena, ele entende que não precisa necessariamente de suporte, então aqui no caso, você que está fatiando a peça, você pode aplicar essa regra de ponte, ou seja, você não define o suporte aqui no caso. Então o que vai acontecer com a sua peça? Então nós podemos verificar aqui, que a primeira camada, ela saiu com uma certa saliência aqui, forma até uma certa barriguinha aqui, mas as próximas camadas vão sendo corrigidas aqui pela própria impressão, né? Isso faz com que a peça esteja 99,9% perfeita aqui. Então aqui é uma área realmente que não precisa de suporte. Então essa é a regra da ponte, ou seja, é uma distância a ser percorrida de forma rápida, então ele imprime rapidamente aqui, não necessitando do suporte. Porém, se a gente habilitar o suporte, o software vai entender que é necessário sim colocar, porque a angulação aqui é de 90 graus, ou seja, é a regra maior do que 45 graus. Então ele coloca sim automaticamente o suporte. Então aqui não é necessário colocar, porque suporte é difícil de retirar depois, você tem que fazer acabamento na peça e você tem que evitar a utilização de suportes. Então você pode utilizar, no caso do H aqui, em regiões mais curtas, então essa regra aí da ponte. E nós temos um outro exemplo aqui, que é o do T. O T, ele precisa de suporte, como você pode verificar. Essa peça aqui, como você vai verificando aí no vídeo, ao lado, onde está passando o time-lapse de impressão, então você verifica que essa peça aqui, à medida que ela vai subindo, como ela tem uma angulação de 90 graus, porém não tem uma sustentação, como tem no caso do H, os fios começam a cair. Então, por isso, essa é uma área que realmente você precisa colocar suporte, senão a sua impressão vai ficar comprometida, como essa peça aqui, que tem que ser descartada, porque aqui você já não tem como salvar mais a impressão. Então, no caso, mandando colocar suportes, o Matter Control interpreta dessa forma. Ele cria, no caso aqui, esses dois pilares que serão removidos posteriormente, após a impressão da peça. Então, vamos remover agora o suporte aqui. Eu disse para vocês que você tem que evitar o suporte, justamente porque ele é difícil de ser inserido. No Matter Control, nós temos uma opção de criar suporte, onde já está habilitada a criação de perímetro no suporte. Então, o que seria esse perímetro? Seria essa parede que nós temos aqui, como o exemplo dessa peça laranja. Então, aqui nós temos uma parede que é criada em todo o contorno e o preenchimento do suporte. Porém, não é necessário isso. Uma vez que o suporte, além de gastar mais material, você pode também tornar a remoção do suporte mais complicada depois. Então, você pode desabilitar essa função, onde ele vai criar linhas menores, como é o caso aqui, que a gente pode verificar nessa estátua, onde o suporte está bem leve, ele está em um percentual bem baixo aqui, cerca de 10%, onde ele vai criar aqui, da base para o topo, um pedaço que eu vou descartar aqui depois e a gente já vai descartar aqui. Você pode ver que pode ser retirado com as mãos mesmo. Tem alguns casos que o suporte acaba se fundindo com um pedaço da peça e você pode retirar também com o alicate de bico que acompanha aí a sua impressora 3D. Mas aqui, no caso desse suporte, ele está saindo de uma maneira bem fácil porque ele foi habilitado com pouco percentual. Olha só. Então, está bem tranquilo aqui para a gente. Estamos retirando aqui. E os demais pedaços aqui, a gente poderia retirar com o alicate de bico ou até passar uma lixa d'água para dar um acabamento final aqui. Mas a peça, basicamente, seria essa daqui, no caso. Então, ela conseguiu ser impressa, no caso, e não foi comprometido. Já vamos simular, então, no caso aqui, a retirada desse suporte com a criação do perímetro. Então, veja. Nós vamos retirar primeiro o heft, que está aqui embaixo. Esse assunto está sendo trabalhado em um outro vídeo. Então, retirando o heft aqui. E vamos tentar agora tirar o suporte. Até que saiu fácil aqui. Mas, às vezes, ele se funde aqui, porque nós temos plástico derretido e a distância aqui é muito pequena. Então, nesse caso, saiu de uma maneira fácil, não comprometeu a peça. Vamos tentar tirar aqui do outro lado. Então, esse não foi um caso que se aplica à questão, então, de fusão aqui mesmo. Mas foi algo de extrema sorte aqui, no caso desse T. Porque, na maioria dos casos, de exemplos de impressões que nós temos aqui, nós verificamos que a inserção do suporte se torna bem complicada. E aqui você pode ver também que nós temos um pedaço de material que ele vai ser descartado. E eu tenho muito mais material aqui, né? Ele está muito mais pesado, inclusive, do que um suporte com um percentual menor, no caso desse daqui. Então, vamos dar continuidade agora no software Matter Control. E você pode ver aqui uma peça do Cristo Redentor. Então, como já foi dito anteriormente, a impressão 3D funciona, então, da base para o topo da peça. Lembrando que eu poderia virar essa peça aqui, rotacioná-la nos seus três eixos. Mas, imaginando que eu pudesse imprimir somente dessa forma. Então, ela imprime da base para o topo. E quando chega aqui no braço, eu tenho esse problema do filamento não parar no ar. Então, é por isso que eu preciso de um suporte, que é uma espécie de pilar que vai sendo construído aqui até chegar nos braços do Cristo. Numa angulação que ele entende que é maior que 45 graus, ele insere esse suporte, que é, no caso aí, uma parte que você descarta depois da peça, como você já verificou. Então, nós vamos aqui inserir em uma peça, vamos lá em File, Add File to Quill. E escolhemos aqui, no caso, a peça chamada Atleta. O link dessa peça está na descrição do vídeo. Caso você queira fazer uma simulação aí na sua impressora, clicamos aqui e ele carrega essa peça. É uma peça bem bonita e uma peça que exige suportes. Então, é uma peça com bastante desafios para você entender aquela questão da angulação. No caso, vamos então configurar os suportes. Então, eu venho ali em Settings and Controls, no perfil avançado, eu escolho aqui o avançado, na aba General e aqui em Support Material. Por padrão, o suporte está desabilitado. Então, você clica aqui, Habilitando suportes. Você pode escolher linhas ou grade. O percentual. E você pode também mexer em outros valores, das quais eu sugiro que vocês não alterem, porque são detalhes bem específicos de impressão 3D aqui. Então, vamos trabalhar apenas aqui, no caso, com o percentual e, no caso, o tipo de peça aqui. Um outro item que seria interessante você retirar, nós vamos deixar agora, gerar o G-code da peça para que você possa ver, mas é esse Create Perimeter. Que ele já vem habilitado por natureza, ou seja, ele cria aquela parede que você viu ali no vídeo. Então, vamos ali para o Layer View. Olha, está habilitado ali. Clico em Generate. Então, como nós podemos verificar aqui, a peça vai demorar 3 horas e 16 minutos para ser impressa. E vamos ver como que ficou, então, a criação dos suportes. Então, ela tem uma base aqui. E, como você pode verificar, o suporte começa a partir aqui dessa base. Então, nós temos, essa é a peça original, aqui é o pé, aqui nós temos suporte. Olha só, rotacionando a peça aqui, ó. Aqui é um pedaço da peça mesmo. Aqui é o suporte que vai ser descartado posteriormente. Se eu coloco o perímetro, o que acontece é que torna mais complicada a remoção depois, inclusive, podendo danificar aí as estruturas da parede da peça, sendo necessário lixar ou dar um acabamento mais específico posteriormente. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui. E vamos aí até o final da peça. Como você pode ver, o suporte, ele vai aumentando. Até a conclusão da peça. Então, vamos rotacionar aqui para que você possa entender melhor. Aqui nós temos uma situação aonde é utilizado o suporte. Então, o suporte, o pilar, vem até aqui. Aqui ele faz o que a gente chama de suporte denso, onde ele encosta um pouquinho aqui para que o filamento possa ser depositado tranquilamente. Só que vale lembrar que um suporte com perímetro pode ser complicado, então, de ser removido posteriormente. Então, o que você pode fazer é vir aqui nessa opção e desmarcar o perímetro. Você pode escolher grade ou linhas. Vamos escolher grade agora e vamos gerar o código. Vejamos, então, como ficou a peça aqui. Agora que nós escolhemos a opção sem perímetro e com grades, veja que o suporte ficou menos denso e vai ser mais fácil a sua remoção. Vale lembrar aquela imagem da Afrodite que você viu no vídeo. Um suporte tem que ser retirado facilmente, como foi naquele caso. Gerando com linhas. Vamos ver como vai ficar o G-Code. Vejamos aqui como vai ficar, então, com o sistema de linhas. Então, veja que ele sobe aí, no caso, apenas as linhas mesmo. É um suporte que possivelmente vai ser fácil de ser removido depois que a peça for concluída. Aumentando um pouco mais aqui as camadas, você pode verificar, então, como que vai ser esse suporte aqui, no caso, dessa peça. Então, é assim que funciona essa opção de suporte, para que a gente possa entender aí a intenção desse suporte. Lembrando que vale cada peça, vale a pena ser estudada. Você pode também alterar a peça vindo aqui na função de editar e você pode rotacionar a peça para ângulos que você achar melhor. Rotacionando, você pode vir aqui e dar um Save e você pode encontrar o ângulo que seja melhor para você imprimir. Obviamente, por exemplo, que um ângulo como esse vai ser meio complicado, porque nós temos pouca área de aderência. Mas existem situações onde a gente pode virar a peça e ter melhores resultados. Música 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 Legenda Adriana Zanotto